O projeto oferece treinamentos e capacitação, abrangendo em várias áreas do conhecimento, adotando a multidisciplinaridade para capacitação de formandos e da comunidade em geral. Quem participa do curso aprova a iniciativa da rede de ensino Docton. Todo ganho é interessante. Eu acredito que o importante sejam as pessoas disponibilizadas de tempo e de interesse para curtir ou viver esse aproveitamento que a escola está propondo e disponibilizando para a sociedade. É um curso muito bom que tem me dado oportunidade para crescer em questão de conhecimento. Tenho tirado muitas dúvidas aqui com o professor Fuli. E é uma forma também que eu encontro de poder estar lá na frente, ajudando os meus colegas, né? Porque aqueles que não poderam vir, com certeza, vai estar perdendo o que a gente está aprendendo aqui. Três temas são abordados por semana. As aulas acontecem no sábado e são ministradas por professores da instituição de ensino. O desenvolvimento do conhecimento dentro da atividade acadêmica, ela recebe um pouco mais de substância, né? Onde você tem o estudo de teorias, o estudo dos comportamentos. Então isso proporciona uma melhor visão crítica para todos que participam. A rede de ensino Docton tem por missão transformar a vida das pessoas pela educação. Assim, nada mais justo do que tirar as barreiras, né? Que possam existir entre a instituição de ensino e a comunidade e transbordar o conhecimento que está dentro das salas de aulas, que está no corpo docente da instituição e levar para o mercado de trabalho propiciando com que os profissionais possam se qualificar, as pessoas que querem ter inserção no mercado de trabalho também possam se qualificar. A Ciência Escola de Oportunidade tem esse nome, é de oportunizar as pessoas a terem acesso de forma gratuita ao conhecimento. O professor da rede de ensino Docton, Roberto Fuli, destacou os resultados que vêm sendo obtidos com as atividades oferecidas e lembra a comunidade que as inscrições ainda estão abertas. Os dois sábados ainda de curso, nesse primeiro semestre, que ocorre sempre nas faculdades integrais de Caratinga, aos sábados, pela manhã, de 8h30 até meio-dia, podem fazer vindo diretamente na faculdade, na Secretaria das Coordenações de Curso, com a Fernanda, ou então pelo 0800-033-1100, para que tenha interesse de fazer inscrição para um dos cursos ofertados na Escola de Oportunidade. São cursos práticos, são cursos pragmáticos, de curta duração, mas que façam com que aqueles que participem possam agregar conhecimentos de vanguarda e conhecimentos importantes para o dia a dia.